Opa Beleza, é um prazer estar mais uma vez frente a frente com você nesse vídeo e aí galera vamos entregar mais um desenho, vou agora fazer a moldura aqui na república, grande 90, 96 por meia meia, eu vou colocar a moldura e se der eu vou filmar a entrega fazendo a moldura rapidinho aí pra vocês Tchau Olha o tamanho do quadro gigante Quadro gigante Pronto aqui, acabando de entregar para o colega aqui Desenha Super recomendo Excepcional, sensacional, parabéns Tamo junto, é isso aí, mais uma entrega concluída E aí felicidade para nós, valeu